Oi, bom dia! Nossa aula hoje é fotografia de produtos feitos de polímeros. O que que é isso? Polímeros são plásticos diversos, né? Então, em todas as suas características, por exemplo, eu tenho essa garrafinha aqui, é uma garrafinha que ela é silicone com outro tipo de plástico, outro tipo de polímero. Não sei exatamente o que que é, se é um polipropileno, enfim, não importa. Acho que não é polipropileno. Não sei o que que é, não sou dessa área de plásticos, tá? Mas eu tenho essa garrafinha, então, silicone. Veja que a característica do material, um material que não tem muito brigo, né? Já essa outra parte aqui dele, esse outro material aqui, esse outro polímero, ele já tem bem mais brigo. Esse aqui também é polímero, então eu tenho uma embalagem, né, de um tipo de plástico. Ela geralmente, ela vai ter identificação aqui embaixo de qual é o tipo de plástico. No caso, essa daqui, ela é de PET. Então, o mesmo material das garrafinhas de refrigerante. Então, esse aqui é um polímero que ele tem a transparência, então ele já é bem mais complicado pra gente fotografar, porque a gente tem outras questões a considerar. A gente tem o que tem por trás do produto, que vai aparecer também, né? Você tá me vendo parcialmente por trás do produto. Eu consigo ver as informações, vendo o próprio rótulo aqui atrás, elas estão aparecendo e isso acaba prejudicando um pouco, inclusive, a compreensão do produto. Não sei se vai dar pra notar aí, não, não dá pela câmera. Mas se depois eu fizer uma foto, a gente consegue ver. Então, os polímeros são materiais muito versáteis e que nos rendem uma variedade de forma e acabamento superficial muito diferente. Então, a ideia hoje é a gente começar a trabalhar com esse tipo de produto. Então, a gente está aqui embaixo da escrivaninha, porque eu gostei da maneira como eu consigo isolar os vários elementos. Ela fica quase que uma caixa fechada, né? Então, eu consigo isolar a chegada de luz aqui. Eu deixei já a persiana do quarto. Eu vou deixar tudo escuro e vou trabalhar só com essa luz aqui. Então, vou trabalhar com essa luz e vou trabalhar com o rebatedor. E a vantagem também é que eu consigo colar o meu rebatedor aqui na superfície. Então, fica mais fácil pra tudo trabalhar. Mamã! 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 E claro, né? Eu tenho a minha assistente aqui de seis. Mamã! Achei que seria interessante trabalhar com fundo infinito branco. Fui lá, peguei o lençol, passei. E aí, fui lá montar no meu set. O que aconteceu? Acabou que eu não tinha uma fita muito adequada pra prender o meu lençol. Então, tentei ali com a minha fita crepe fraquinha, né? E claro, o que que aconteceu? Ela de início ali pareceu funcionar, mas depois caiu. Então, não foi essa solução possível pro meu set fotográfico. Eu até poderia prender o lençol em outro local e aí fazer a foto num local diferente que eu conseguiria assim prender e fazer o fundo infinito branco. Só que eu perderia esse local meio caixa que eu tava ali trabalhando e eu não queria isso. Eu queria trabalhar ali. Então, vamos pra outra solução. Não deu certo fazer o fundo infinito com o lençol. Acabou sendo muito pesado, então, o que eu tinha pra prender não deu certo. Fita crepe comum. Então, eu vou fazer o fundo infinito com papel, com folha A4. Infelizmente, eu não tenho uma folha maior. Eu vou ter que fazer emendas. Essas emendas vão aparecer na foto, mas depois, na após edição, eu vou ter que dar um jeito nelas. Trabalhei, então, com a folha sulfite no tamanho A4 e fita crepe pra prender. Então, foram basicamente duas folhas principais pra fazer esse fundo infinito. Uma ficou mais abaixo ali pra fazer a curvatura. Vejam que eu até acabei reposicionando ela depois. Então, prendi essa folha com a fita crepe e depois eu coloquei mais uma segunda folha pra fazer a parte de cima. Então, a parte que seria realmente o fundo. Então, uma ficou como base e a parte da curvatura e a outra ficou como o fundo do meu fundo infinito. Corrigindo aqui porque tava muito levantado e isso ia dar mais trabalho na hora de correção porque ia afetar não só a continuidade do fundo, mas também a luz que tava meio erguida, então não ia dar certo. Vou colocar a iluminação agora. Vou trazer pra cá minha lâmpada. Vou acender e vou desligar a luz do alto. Eu tenho aqui a minha luz. Primeiro, posicionamento de objetos. Vocês estão vendo que esse objeto aqui, ele tem uma marca. Então, quando a gente faz esse tipo de fotografia, muitas vezes é porque nós fomos contratados, né, por uma determinada empresa pra fazer a fotografia desse produto. Então, essa marca, ela tem que estar em evidência. Você tem que fotografar assim e não assim, tá? Conferir se o produto tá limpinho, se não tem nenhum tipo de poeira, não tem nada que esteja apresentando a foto. Aqui não tem problema eu usar a minha mão, porque é um tipo de produto que não vai ficar digital, né? Então, é diferente dos próximos materiais que a gente vai começar a trabalhar em breve. Um paninho seria mais adequado. Vou pegar um paninho. Peguei, então, um paninho pra limpar. E se você estiver trabalhando com material tipo silicone, é um material que acaba grudando muito a sujeira. Então, atenção só pra que esse pano não piore a situação, que não saia muito fiapo, né? Então, se for preciso, molha ele. Enfim, dá um jeito aí de limpar. E sabendo que pode ser que nem tudo saia. Tem coisas que, às vezes, parece sujeira, mas não são sujeiras, são manchas mesmo. Ou imperfeições, ou arranhões desse material. No caso, nessa garrafinha, eu percebi que tinha alguns pontos ali que o silicone tava meio marcado e que não tinha o que fazer, não nesse momento. Então, era um trabalho pra pós-edição. Mas, então, cuida bem desse material, cuida bem desse produto, pra que ele esteja bem apresentável na fotografia. Tenho, então, meu objeto, tenho uma iluminação lateral, que é uma iluminação com ponto único, né, de luz, que geralmente é uma configuração que eu gosto bastante. Aí, bastando, então, o rebatedor na lateral. Só que aí, lembra que eu falei que eu queria colocar o rebatedor preso ali na madeira? O que aconteceu? Eu deixei muito longe esse fundo infinito da lateral ali desse escrivaninha. Então, o que aconteceu foi que o rebatedor não fez efeito. Ou, praticamente, o efeito foi tão pequeno que não apareceu. Então, eu precisei movimentar todo esse fundo infinito um pouco mais pra lateral. Vou trabalhar, então, agora com o rebatedor. Agora, já estou em uma posição mais adequada pra esse rebatedor. Ele, tá vendo? Ele já faz mais efeito do que ele fazia antes. Ele até fica sem a fita, mas eu vou colocar a fita porque, na hora que eu coloco a fita, eu tenho certeza que ele vai ficar até o final da minha sessão de fotos. Senão, ele pode acabar se desprendendo antes e eu ficar me incomodando com isso. Então, o bixo de~! Ele tem, então, uma forma interessante, que é esse, agora até está deslocado, olha só, a gente tem esse, eu gosto de segurar, não sei se ele gira, gira, perfeito, porque a gente tem uma marca aqui da emenda, essa marca, ela está na frente e atrás, vou sempre deixar na lateral, porque ela não vai aparecer na minha foto, pronto, então eu tenho esse detalhe, essas elipses aqui, marcando bem, está vendo, por conta da iluminação, da maneira como está posicionada, se eu trabalhasse com uma iluminação assim, elas não apareceriam também, agora a iluminação lateral ajuda a destacar esse formato da garrafa, isso é bem interessante. Como a gente tem o material bem representado, então esse material, que ele é um material que não brilha tanto, a gente consegue perceber bem a forma sem brilhos, e aqui a gente tem esse ressaltado, esse brilho, tanto ali quanto na parte de cima, principalmente na parte de baixo, pela posição da iluminação. Eu posso alterar um pouco ela, eu consigo influenciar onde que está pegando melhor, mas é bem interessante a gente mostrar então essa diferenciação de materiais, isso é super válido. questão de história, de contar a história, a parte da história que a gente geralmente procura, a gente procura representar material, representar forma e representar história. A história, quando a gente trabalha com uma foto mais comercial, de certa forma, essa foto tradicional de fundo branco, ela não fica necessariamente evidente da maneira como a gente trabalha em outros momentos, porque aqui o que vai importar mais é mostrar exatamente como é que é o produto, então mostrar bem esse produto e mostrar, evidenciar a marca dele, então a marca está aqui. Ela está um pouco apagada da maneira como está aqui, talvez seja o caso de eu trabalhar com mais um rebatedor, vou botar mais um aqui na frente para mostrar um pouco melhor, vejam como ela já apareceu melhor, tá vendo? Então, mais uma fitazinha e vou trabalhar fechando bem aqui essa minha, mais uma caixa de luz ali que eu acabei fazendo, né? E a gente vai ter então a finalização novamente desse rebatedor. Eu já tinha falado em finalização antes, mas vocês viram como na prática, quando a gente começa a olhar melhor para fotografia, a gente percebe outras nuances, né? Então, o set não é uma coisa fixa, é uma coisa que vai se moldando conforme a necessidade. Fez diferença, né? Fez. Então, é isso. E agora eu vou pegar a câmera e a gente vai fazer fotografia. Eu estou usando aquela mesma lente no momento, aquela lente que eu trabalhei na última aula, uma lente de 50mm, então é uma lente que vai fazer com que eu tenha que ter uma certa distância para conseguir fotografar. Eu vou movimentar aqui a câmera para que vocês consigam ver melhor o processo, tá? Eu vou fazer o foco nela, essa marca tem que estar em evidência, afinal é uma foto que tem esse fundo mais comercial, né? É como se vocês tivessem sido contratados para fazer uma fotografia para uma marca. Então, eu vou ter que evidenciar essa marca. Está saindo, já está ficando interessante. É sempre legal quando você faz uma foto, você aproximar e perceber se ela está legal. Porque você, às vezes, de longe não consegue notar alguns detalhes. Inclusive, vale você levar para o computador e observar melhor essa fotografia. No caso aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que, sim, a marca ficou em evidência, mas eu não gosto de algumas coisas, eu acho que está desfocando muito rápido, que realmente estou trabalhando com um diafragma muito aberto, mas eu acabo desfocando regiões do meu produto que eu não gostaria. Eu quero que essa parte mais da frente do produto seja toda focada e não está acontecendo isso. Aqui em cima eu consegui o foco e embaixo eu não consegui. Então, eu vou fechar um pouco mais o meu diafragma para aumentar a região de foco da imagem. Essa é a primeira foto. É uma foto, então, que tem alguns problemas. Eu tenho, primeiro, que está muito escura a minha fotografia, preciso melhorar a exposição. Eu tenho foco aqui na região da marca, mas eu não tenho um foco aqui embaixo. Olha só, como está desfocado aqui nessa região. Então, não ficou legal. Tem questões aqui do fundo que não importam, porque isso aqui a gente consegue depois arrumar, não tem problema. Mas os principais problemas encontrados nesse momento foram esses. Lembrando que na hora que eu faço um tipo de ajuste, no caso, eu fechei aqui o diafragma, está entrando menos luz. Então, eu preciso compensar de outras maneiras. O que eu escolhi aqui? Eu, ao mesmo tempo, eu acabei aumentando um pouco o ISO. Estou com ISO 1400. Não posso subir muito mais do que isso, ou a foto vai ficar granulada. E precisar mudar também a velocidade. Então, um pouco mais de tempo de exposição para conseguir fazer essa fotografia, fazer a exposição nessa fotografia. Como é que ficou? Depois a gente vai ver melhor, mas observando aqui, já na câmera, eu percebo que eu consegui, sim, resolver a questão do foco. Ficou bem melhor agora. Mas tem uma outra coisa que ainda me incomoda, que é a posição dessa sombra. Eu acho que ela poderia estar um pouco mais centralizada com o nome da marca. Então, para dar um pouco mais de simetria na minha fotografia. Então, eu vou trabalhar para fazer isso. Essa é, então, a foto que eu estava mostrando. Já está com foco bem melhor aqui embaixo, né? Mas tem essa questão da simetria que eu falei que incomoda. Então, percebam como essa sombra está mais ou menos posicionada. Ela está mais para a esquerda aqui dessa marca, né? Então, isso está um pouco esquisito. Eu quero colocar ela bem centralizada. Então, eu fui, de novo, fazer mais ajustes. É engraçado, mas a olho nu, assim, a gente não consegue perceber tão bem a posição da foto, da luz, da sombra, da sombra central, do que em relação à câmera. Então, aqui ela me parece estar melhor, mas eu vou precisar fazer a fotografia para ter certeza. Então, vamos lá. Eu uso também as linhas que tem aqui na câmera para me ajudar a guiar. Eu posso, claro, consertar alguma coisa que esteja certa, alguma coisa que não esteja legal depois. Mas, se eu fizer isso já o mais certo possível aqui na câmera, é melhor. Por isso, também, eu estou mantendo o foco automático, como da outra vez. O foco automático me ajuda. Está torta, mas pelo menos a sombra agora já ficou melhor. Então, vamos ajustando uma coisa por vez. Para fazer mais uma foto, eu vou fazer diferente. Essa minha câmera é uma câmera que tem esse visor móvel. Isso me ajuda bastante. Então, eu vou trabalhar com o modo Live View. Então, eu consigo visualizar a cena acontecendo aqui. E vou fazer a fotografia com a câmera encostada aqui no chão. Então, eu consigo ter um ângulo aqui que eu não tinha condições de visualizar pelo visor óptico a partir desse ponto aqui que eu estou trabalhando. Então, eu vou fazer a foto bem aqui a partir do chão. Com certeza, o recurso do equipamento me ajuda nesse momento. Gosto mais, gosto mais dessa posição. Então, ela ficou uma posição mais interessante. Ela valorizou o produto. Eu tenho uma visão sem ter a perspectiva dele. Agora, uma coisa que ainda me incomoda. Quando a gente olha aqui para o produto, a gente já tem a centralização ali que eu busquei. A de cima, a de cima da tampa, não parece bem visualizada. A de cima da tampa não parece bem visualizada. Não sei se mudou alguma coisa. Vou tentar mais uma vez. Então, da mesma forma que antes. A câmera no chão. Com as mesmas configurações que eu estava usando antes. E o foco na marca do produto. Um pouco mais de trás. Os fios estão me atrapalhando um pouco. Vejam que eu faço o foco. Eu seguro a câmera. Seguro o botão do foco. E levo para a posição que eu quero. Assim ela se mantém focada. Vamos ver. Eu quis aproveitar que o set já estava montado para fazer a fotografia de um outro produto. No caso, um outro produto de polímero, mas com polímero com transparência e bastante brilhante. Então, um desafio bem maior do que aquele primeiro. Começo, né? Então, limpando bem esse produto. Porque esse sim marca. Esse sim fica digitais. Tem que tomar um cuidado a mais. Então, coloquei ele ali. E o que eu noto quando eu coloco? Então, vamos ver uma visão um pouco mais de frente aí desse produto. A gente tem, ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante e que não é interessante. Que é esse brilho ali que está vindo bem intenso da luz. Mas, ele acaba, ao mesmo tempo, mostrando o quão reflexivo que é o material. Só que ele está meio esquisito. Então, a gente geralmente tenta preencher ele, ocupando ali toda a lateral desse produto. Que é o que eu não tenho ali. É um brilho que ele, na verdade, ele é a própria lâmpada. Então, você bota a mão aqui e você consegue ver a lâmpada. E ele não está preenchendo diretamente o objeto. Então, está meio esquisito. É válido tentar usar, mas a maneira como está, ele não está funcionando. Então, eu vou tentar mudar um pouco a posição. Olha só, na hora que eu trago mais para cá, eu quase consigo preencher. Olha, eu consigo preencher ele todo aqui. Mas, ele já fica muito intenso. Então, a gente tem que ver como que vai trabalhar. É um produto mais difícil. Trouxe ele aqui de propósito. Mas, a primeira coisa que eu vejo, assim como outro produto que eu já fiz com vocês em outra aula. Eu vou ter que erguer esse produto para poder aproveitar toda a iluminação. Eu encontrei uma caixa preta. Essa caixa preta, eu acho que ela vai ficar legal. Porque ela me dá um fundo reflexivo. Olha só, eu vou conseguir... Na verdade, eu não consegui preencher bem. Vou trazer mais para cá. Porque... Aqui eu consigo. Vou trabalhar mais para cá, está vendo? Eu consigo preencher ela toda, praticamente. Aqui. E tenho... Agora, eu tenho que trabalhar esse outro lado. Então, esse outro lado, eu vou trabalhar com o rebatedor. Eu vou ter que desmontar essa configuração que eu tinha feito para a outra fotografia. Então, ela não vai funcionar para esse produto. Vamos ver. Eu vou acabar tendo que recortar o fundo. Então, eu vou trabalhar... Vamos ver. Vamos ver. Eu não vou conseguir a mesma intensidade de luz, obviamente, que eu tenho desse lado, né? Porque aqui é a fonte de luz, realmente. Aqui seria o rebatedor. Mas esse aqui também não está dando certo. Então, eu vou precisar de outro tipo de rebatedor. Eu vou lá buscar alguma coisa. Eu procurei um espelho e não achei. Mas eu achei uma forma de pizza. E talvez ela funcione. Então, eu vou ter que posicionar melhor. A caixa, na maneira como ela está aqui, ela não me permite fazer esse posicionamento. Então, eu vou ter que virar ela. Vou fazer mais aqui. Mas eu vou botar ela um pouco mais no meio, como se eu consigo manter a iluminação completa. Não. Vou ter que trazer mais aqui no lado mesmo. E colocar a forma de pizza aqui. Eu tenho dois lados. Tem um lado que ele reflete mais e um lado que ele reflete menos. Vamos ver. Ó, está começando a aparecer aqui, viu? Refletido. Não aparecia antes. Mas, ainda assim, não está legal. O melhor seria ter ou uma lâmpada igual a essa ou um espelho. Eu não tenho espelho. Então, esse aqui foi o mais próximo que eu achei de um espelho. E, às vezes, a gente pode ter uma fotografia em mente. Mas, por conta dos recursos disponíveis, não dá certo. Então, a gente tenta trabalhar, né? Tenta lidar com o que tem. E aí, eu voltei a desmontar meu set e tentei fazer alguns testes, algumas experiências para visualizar como que eu conseguiria trabalhar, então, com esses elementos que eu tinha. Percebi como é que a luz incidia, tanto no lado ali onde eu tinha realmente a luminária, quanto no lado que eu tinha a forma de pizza. E vi que, de fato, não estava muito legal, né? Então, eu tinha que buscar uma outra alternativa. Eu vou experimentar agora colocar essa luz por trás do objeto. Mesmo como eu não sei o que eu quero, né? Eu estou testando várias possibilidades. Gostei? Tá aí, ó. Lembra que eu falei do rótulo? Olha o rótulo aparecendo aqui atrás. Então, esse aqui está bem ruim. Mas, eu consigo aproveitar essa luz e fazer uma coisa diferente. Vamos ver. Bolinhas. Ah, vai ficar legal. Vou experimentar, sim. Então, eu vou fazer um outro tipo de fotografia. Vou, inclusive, tirar a forma de pizza. Vai ficar legal. Só que eu vou precisar dessa luz mais no alto. Para preencher um pouco mais ali no fundo. E dar uma estourada no branco, ó. Vai ficar bem legal. Um pouco mais, se eu consigo. E depois, na pós-edição, eu finalizo com um branco em tudo. Não. 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 Eu não tô ficando. Eu dou aquela agitadinha lá no antes da foto. Não tem bolinhas. E eu vou fazer a fotografia. Eu só gostaria que não tivesse tantas bolas aqui em cima. Eu gosto das bolinhas dentro do produto. Eu tenho que até achar a forma certa de fazer essa agitação para que não apareça. E claro, depois eu ainda vou ter que cuidar de como resolver essa questão aqui do fundo. Então pós-edição ali também. E aqui tem alguma coisa marcando. É isso, não é uma foto simples, mas vamos lá. Vou fazer a agitação. Na verdade a gente está fazendo agitação, mas primeiro eu preciso configurar a câmera. Então eu ainda não configurei para esse produto, eu configurei para o anterior. Ah, mas vai ficar bem legal. Gostei. Gostei do que eu estou vendo aqui. Olha só. Primeira tentativa, ainda sem fazer os ajustes direto na câmera, mas estou gostando. Vai ficar bem interessante essa foto. Aqui eu vou ligar o live view também e vai me ajudar. Tem um posicionamento mais coerente. Eu vou deixar a exposição um pouquinho mais alta em relação ao que o fotômetro pede. Gostei. Isso porque ele está se perdendo um pouco com tanta luz no fundo. Vamos ver. Gostei, hein? Se você não tiver uma luz como essa daqui, você pode fazer outras possibilidades. Você pode usar uma janela com sol batendo direto, bota um papel na frente para tentar trazer uma luz difusa. ou faz isso com outro tipo de luz que você tenha, ou junta alguns pontos de luz que você tenha pela casa, tipo abajur, coisa assim. E você pode fazer também um ponto de luz mais intenso. Eu poderia ter que estar ainda. Vou jogar um papel aqui para difundir um pouco essa luz. Não tem nenhuma possibilidade. Mas, como está funcionando, eu vou trabalhar com ela direto no meu produto. Então, vou fazer a agitação de novo e vamos lá para a fotografia final. Não, né? Mas, vou tentar fazer com algo com a expectativa de que seja final. Olha essas bolhas, que bolhas legais. Então, vamos lá, não tenho muito tempo. Ai, ele está acabando a bateria. Vem agora. Tem que sair. Tem que sair. Tá a filha chegando? Não, deu tempo, safou. Voltamos, tentaremos de novo. Vamos ver se foi agora. O bolha estava numa posição interessante, a princípio. Olha só. Com um ajuste de exposição, talvez seja essa foto, hein? Contagem regressiva aqui. Filha chorando e bateria acabando. Meu tempo da foto está terminando. Eu vou fazer a última foto de novo, tentativa. Espero que seja a última. Eu fiz agora, coloquei o foco no modo manual, para que não demore muito para focar como estava acontecendo, por conta da luz do fundo, ele estava se perdendo. Então, foco no manual agora. Vamos ver. Vamos ver o que saiu. Pois é. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto